E aí pessoal, eu tenho uma missão aqui, que é o seguinte, transferir todas as conversas de um dispositivo iOS, esse aqui é um iPhone 6S Plus, para um Samsung. A gente tem aqui essa nova função, vamos ver se funciona, já tentei mais cedo e não consegui, então vamos ver agora. Eu entrei no site do WhatsApp, lá tem um novo passo a passo, então eu vou fazer como é que eles estão sugerindo, eu vou precisar desse cabo aqui, que é uma conexão para iPhone, e um USB-C para o dispositivo aqui da Samsung, o S20 FE. Então vamos começar aqui, eu vou começar configurando aqui o Samsung, e aí a gente vai comentando alguns passos aqui, tá ok? Vamos lá. Estou aqui nos primeiros passos aqui do Samsung, preparando aqui o smartphone. Até o momento em que nada é muito especial, só seguindo os passos mesmo aqui do que ele está pedindo, aí que eu escolho o que eu quero transferir, a origem, né? Aí agora ele pede para mim conectar o cabo USB-C compatível com o iPhone, né? Ele estava carregando, vou tirar aqui o carregador, né? Agora vamos usar aqui o cabo. Opa! Voltei aqui sem querer. Cabo conectado nele, agora vamos ver aqui no iPhone. Pronto, aqui está conectando. Vamos lá. Confiar. Apareceu aqui no iPhone para mim aceitar o dispositivo, botar a minha senha aqui de desbloqueio. Desbloqueio. Verificar no seu iPhone, beleza, gente. Aqui é avançar até o momento, só seguindo os passos. Vamos ver. Estou procurando dados, vamos ver o que acontece agora. Interromper a procura por conteúdo. Botar retomar. Estou deixando paradinho aqui para não atrapalhar. Mas demorou um pouquinho. Opa, já foi. Aqui ele está dizendo o que ele achou, né? Isso aqui eu acho que é mais uma transferência de... das configurações, né? Uma verdade de aplicativos. Vamos ver o que tem de aplicativo que ele está pegando aqui. Vai ser mais alguma coisa. Certo. Transferir. Entrar na minha conta do Google. Certo. Entrar na minha conta do Google. Sim, até o momento, nada fora do comum. Está seguindo os passos aqui, entrando na minha conta do Google. Vamos ver o que acontece aqui mais para frente. Eu já fiz esse processo mais cedo e não deu certo. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui... Seleção dos aplicativos que ele está verificando. Vamos ver. Opa, o WhatsApp, hein? Ele achou alguma coisa do WhatsApp aqui Agora eu não sei se esse aqui é do Google Drive Ou se é aqui do meu dispositivo, né? Vamos botar aqui pra baixar, então Tá, deixa eu abrir aqui, então Vamos ver com a câmera, né? Opa Lê com a câmera ali o QR Code Apareceu aqui pra mim e já abri o WhatsApp Transferir conversa, parece que agora vai dar certo Vamos ver Opa, agora tá um pouquinho diferente aqui, tá? Então parece assim, pessoal Que tem que fazer com o celular resetado, sabe? O seu novo dispositivo Tem que ser com ele zerado, né? De fábrica Ou resetar ele pra fazer essa transferência Vamos ver se é isso mesmo Ó, aqui no iOS já foi, né? No iPhone Continue no seu novo celular Não desconecte o cabo, tá? Aqui já foi, conta adicionada Tudo certo, vamos pro próximo Eu acho que aqui vai demorar um pouco Eu tenho muito, muito aplicativo Não tem Não muito, mas tem bastante Vou botar essa questão de senha pro lado aqui Essa conta da Samsung Eu vou deixar pra depois Eu quero ver o WhatsApp, né? Vamos avançar aqui Configurações de layout Além da tela inicial Tudo pronto Vamos ver se tá tudo pronto mesmo Ah, eu não comentei, tá? Eu já criei o chip aqui desse Vai, desse Celular, tá? Já coloquei o chip aqui No Ah Mas eu não Não, não Baixei ainda Não fiz a configuração do WhatsApp Nesse celular Como vocês estão vendo, né? Mas ele já tá aqui nesse aparelho Agora tem que esperar ele baixar O WhatsApp, né? Que vai demorar um bocado Eu vou dar uma pausa aqui Vou esperar ele Atualizar todos os Aplicativos E aí eu volto aqui com Quando ele baixar o WhatsApp, tá ok? Então, pessoal Ele já terminou aqui o Smart Switch Aqui Transferência de dados concluída Ele tá baixando aqui meus aplicativos Vai demorar um pouco Mas eu já vi que ele já baixou o O WhatsApp Então vamos continuar o WhatsApp, né? Pra ver como é que vai ser essa transferência de dados Demorou um pouquinho aqui Foi uns 30 minutos, talvez Ah Meu iOS tá nesse ponto Aqui vamos abrir o WhatsApp, então Começar aqui colocando Configurando Então aqui tá diferente agora Do meu outro processo que eu fiz Que não deu certo Configurei o WhatsApp ali normal Com o meu número O PIN ali pra registrar ele Agora vamos dar sequência aqui No importar histórico de conversa Esse aqui eu acho que é a parte do Do cabo aqui, tá? Que ele vai fazer a transferência Então, pessoal 98% aqui de Importação Concluída Quase terminado Uma coisa que eu não fiz Vocês podem fazer Desativar aqui o tempo de tela ligada Sabe? Tô toda hora aqui apertando Pra não escurecer Ou bloquear a tela Então vocês fazem isso também Pra ajudar 99% Vamos ver como é que vai ser 100% Importação concluída Vamos ver aqui Vamos avançar Vou botar o meu nome Michael Martins Está inicializando Aguardo um momento Será? Será? Acho que agora vai A importação Ela levou Acho que uns 10 minutos 15 minutos Autenticando Vamos ver aqui Aqui é a configuração normal Aí pessoal Parece que Conseguimos Deu certo aí Então vamos lá Qual foi o passo a passo Que eu fiz Só pra vocês Não se perder O que eu fiz de errado No começo Eu peguei Esse smartphone novo Aqui da Samsung Eu configurei ele todo Fiz todo o processo Atualizei ele E depois Que eu vim aqui No WhatsApp E fui querer fazer O processo Entendeu? E não funcionou Dessa maneira Não funcionou O que eu fiz Eu entrei no site Do WhatsApp E lá tem Um procedimento correto Que eu vou até deixar Aqui na descrição O link do WhatsApp Pra vocês seguirem Mas foi o seguinte Que eu entendi Pra fazer essa transferência Você precisa estar Com o seu dispositivo novo Samsung Resetado Sabe? No primeiro acesso dele Na primeira vez Que você vai ligar ele Você tem que fazer Esse processo do WhatsApp Pra dar certo Se você deixar pra depois Não vai dar certo Tá? Eu fiz depois E não consegui E aí eu parei Respirei Comecei tudo do zero De novo certinho Seguindo os passos E aí deu certo Tá aqui meu WhatsApp Configurado, né? Com o backup aqui Nas minhas conversas de hoje Tudo certinho Então Se você aí Tá com alguma dificuldade Deixa uma mensagem aí Que o seu projeto Eu já o ajudo Se você gostou E te ajudou Deixa aquele like Tá ok? Um forte abraço aí Tchau 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 Tchau